No bairro Santa Terezinha, data de ontem, onde a Polícia Militar estava realizando operação naquele bairro de combate ao tráfico de drogas, de combate ao crime de homicídios. Então, conseguiu visualizar dois adolescentes que estavam comercializando entorpecentes. Foi feita a intervenção, tentaram por fugir, foram capturados e foi localizado com esses dois pomenores 13 pedras, 13 porções de crack. Então, foi mais uma operação recitosa, a gente pode ver nas imagens, até rádio comunicador. Então, a gente percebe aí essa organização criminosa em diversos bairros que tem sido combatida pela Polícia Militar.